Pessoal, não sei quando é que esse vídeo vai ser publicado, mas eu queria mostrar um pouco pra vocês que os vídeos de plenário, né, que eu pego ali as imagens da TV Câmara pra publicar aí pra vocês, os meus pronunciamentos e tal, as votações, não mostram o trabalho de bastidor, né. E eu queria falar um pouco pra vocês, vocês devem perceber que primeiro o encadramento tá meio zoado, a iluminação também, por quê? Porque, né, não era uma coisa que eu tava planejando gravar e porque também eu esqueci o meu suporte de celular lá em São Paulo, não é nem que eu esqueci, né, alguém dentro do Movimento Brasil Livre, que foi onde eu utilizei e deixei meu suporte, furtou, subtraiu coisa alheia móvel, no caso uma coisa minha, o meu suporte de celular, e desculpa que eu tô meio lerdo da cabeça, por quê? Porque eu acordei às sete pra terminar de estudar e acertar, é uma coisa que eu vou falar aqui com vocês agora, ver uns pontos de discurso, de debate, da pauta da lei de dietrizes orçamentárias, aí você fala, pô, mas por quê? Geralmente eu acordo às sete pra ir pra faculdade, né, porque agora, graças a Deus, acabou, né, e que bom, porque eu precisava desse tempo, por que precisa desse tempo? Começa tão cedo assim a sessão? Não, a sessão começou às dez horas, né, tem três tipos de sessão, né, sessão da Câmara dos Deputados, né, que são projetos de deputados do governo que são votados, sessões do Senado, né, que acontecem ao mesmo tempo, ou em outros dias, né, o Senado tem autonomia pra decidir quando faz suas votações, aí projetos dos senadores, projetos que vieram da Câmara, projetos do governo. E você tem sessão do Congresso Nacional, que é a sessão conjunta, né, de deputados com senadores, essas sessões do Congresso Nacional são pra deliberar o orçamento, né, são matérias orçamentárias, eu até lembro de ver algum comentário pedindo pra explicar a questão do orçamento, eu vou fazer isso em outro vídeo, porque esse aqui eu não tinha programado, mas quando junta, né, sessão do Congresso Nacional, por isso que a gente tem três regimentos, o regimento da Câmara, que vale pra quando você tá na sessão do plenário ou nas comissões da Câmara, o regimento do Senado, quando você tá nas comissões do Senado ou no plenário do Senado, e o regimento comum do Congresso Nacional, que é a sessão conjunta de deputados e senadores, então você precisa entender dois regimentos diferentes, né, o da sua casa, né, sua casa legislativa, que é a Câmara ou o Senado, mais o do Congresso Nacional pra sessões conjuntas, muito bem. Então, por que que eu acordei a 7? Por quê? Porque teve a publicação do relatório da lei de... Publicação do relatório da lei de diretrizes orçamentárias, LDO, a famosa LDO, e é um relatório de 420 páginas, né, porque são as diretrizes do orçamento de um país, né, então o orçamento de um país é um livro do Harry Potter, só que com diretrizes que vão definir o que é feito com 1 trilhão e 500 bilhões de reais do seu dinheiro. Então a sessão não é esse horário, a sessão foi 10 horas, né, do Congresso Nacional, e logo depois da sessão do Congresso Nacional começou a sessão da Câmara dos Deputados, e aí teve uma pauta, né, o principal ponto da pauta foi medida para os horas 998, que trata sobre questões do setor elétrico, tem um vídeo aí de plenário falando sobre isso. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, que não é o dia que vai ser publicado, dia 17 do 12 de 2020 que eu estou gravando esse vídeo, como eu disse, né, meu cérebro já está meio travado porque é meia-noite e dez e eu acordei sete, e eu sou uma pessoa que quando não dorme oito horas fica com o raciocínio comprometido, e nessa semana eu não dormi oito horas nenhum dia, né, então eu fico meio lerdo assim, né, e eu até duvido quando essas pessoas ficam falando, né, vejo alguns políticos falando, pô, durmo só três, quatro, cinco horas por dia, sou muito cético em relação a isso, acho que é humanamente impossível você fazer isso, né, a não ser que você seja um psicopata, mas o que eu estava falando? Ah, eu estava falando que então, né, eu acordei sétimo, fiquei três horas vendo ali as 420 páginas que eu já tinha começado a ver no dia anterior, e aí fui para a votação e tal, e teve votação no setor elétrico, eu estou dizendo tudo isso porque a gente ficou o dia todo, né, votando essa questão do setor elétrico, porque tinha várias divergências, vários pontos, né, que a gente votou diferentes, e aí você fala, pô, quem, beleza, chegou aí em casa agora, você está fazendo o quê? Você só não foi dormir ainda porque você quer gravar esse vídeo? Não. O que você faz então depois que você chega e tal? E aí vai ter uma sessão no outro dia, você não vai jogar uma dotinha, né, você não vai abrir uma aba anônima? Não, nada disso. Por quê? Porque no outro dia, quando tem cedo votação, tem a pauta da votação, e eu preciso ver a pauta, e um deputado, ele precisa decidir, e ele precisa votar e deliberar sobre muitos assuntos diferentes, e isso significa que a gente vota sobre muita coisa que nós, pessoalmente, não temos conhecimento profundo, e eu acho o primeiro ponto muito importante sempre o parlamentar de qualquer esfera reconhecer que não tem conhecimento profundo sobre todas as matérias, porque isso é humanamente impossível. E por que eu digo isso? Porque eu vejo muito deputado que ignora assessoria do partido, servidores da Câmara dos Deputados especializados em matérias, concursos pra consultor da Câmara dos Deputados é mais difícil, mais concorrido do que pra magistratura e ministério público, que são os dois com os melhores salários e tal, mais concorridos. Concorridíssimo, né, então os consultores são muito qualificados, assim. Tem servidores dos quais, servidores públicos dos quais eu me orgulho de trabalhar diariamente, são os consultores da Câmara dos Deputados, que são qualificadíssimos. Então, o deputado, quando ele não reconhece a sua própria ignorância, e todos nós somos ignorantes na maior parte dos assuntos do mundo, porque é humanamente impossível se aprofundar sobre todos os assuntos que existem, e até diminuindo nem dos que existem mesmo, de todos os assuntos sobre os quais nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas, ou que nós opinamos, ou que nós escutamos, seja vendo um filme, ouvindo uma música, ou debatendo em um boteco, a gente precisa assumir a nossa própria ignorância pra quê? Pra escutar quem entende do assunto. E eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque nós recebemos, primeiro que tem uma análise, né, própria do seu próprio gabinete, dos assessores, né, que você contrata pra fazer essa análise jurídica e tal, então tem uma análise do ponto de vista liberal, né, que é do meu mandato, que o meu gabinete faz, tem uma análise que os assessores do partido fazem, que é uma análise técnica geral, sem o ponto de vista ideológico, né, sem o ponto de vista liberal, sem opinião de mérito, mas falando as especificidades técnicas, e muitas vezes você tem pareceres dos próprios servidores da Câmara mostrando uma literatura mais profunda sobre aqueles temas pra além da proposta. Então o que que eu faço pra me preparar, você fala um pouquinho, como é que você fala sobre vários assuntos e tal, não sei o que, não sei o que lá, né, você já tá aí falando que você é ignorante na maior parte dos assuntos, como todo ser humano é. E eu pego esses três relatórios, essas três notas técnicas e tal, esses conteúdos, né, de três fontes diferentes, sobre toda a pauta do dia, vejo, faço um resumo, um resumo máximo possível, de primeiro, questões técnicas que eu preciso prestar atenção pra definir o meu voto, pontos pra colocar no meu discurso e eventuais modificações que sejam possíveis eu conseguir conversar com os deputados pra conseguir mudar na matéria. E é por isso que, né, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, que é quando eu tô fazendo isso, justamente pra falar pra vocês que o deputado precisa ser uma espécie de clínico geral, né, ele precisa decidir sobre vários temas diferentes, ele se destaca, claro, por exemplo, no que que eu me destaco dentro da Câmara, como todo deputado tem uma área de destaque, questões relacionadas, algumas questões relacionadas a direito e algumas questões relacionadas a economia, outras questões relacionadas a economia, outras questões relacionadas a direito, e agora eu tô me especializando na pauta ambiental porque caiu uma relatoria aí na, como vocês sabem, do licenciamento que eu fiz vários vídeos falando, explicando, e aí eu me especializando, acabei me especializando nesse assunto, né, meio que sem querer. Mas não acho ruim não me especializar não, é até que interessante. Assim como questão elétrica também, que eu nunca me interessei, na Câmara passei me interessar. O que que eu tô falando isso? Porque todo deputado é clínico geral, né, continua o raciocínio, então ele precisa decidir sobre vários assuntos diferentes, mas ele precisa se especializar em alguma coisa pra ter destaque dentro do parlamento quando aquela pauta é debatida. E é isso. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou abrir a pauta de amanhã. O que que a gente tem? Pra vocês verem a variedade de temas, né, em que você precisa fazer. Aí você fala, ah, mas todo deputado faz isso? Lógico que não. Eu tô falando que eu vou lá, pego junto as três e faço a minha análise e o meu resumo e vou lá pra debater com o meu resumo. Muitas vezes eu não uso coisas que estão no resumo porque eu não tenho oportunidade de falar. Eu uso, claro, pro meu voto e aí quando alguém me questionar, ah, porque você votou assim, tá aqui, 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 aqui. Aí a maior parte dos deputados faz isso? Não. A maior parte dos deputados ou segue o líder do partido ou segue outra pessoa, alguma liderança dentro do partido que ele respeita. Dá uma olhada de orelhada, assim, no que é, né, na pauta por cima. Porque a maior parte dos deputados são eleitos por emendas parlamentares, né, porque tem prefeito, tem vereador que ele usa lá nos estados. Usa, não no nosso sentido, pra inaugurar, hospital, creche, escola, asfalto. A maior parte dos deputados se elegem com orçamento, com obra, não com ideia, né, não são deputados ideológicos, né, são deputados de obra, deputados de entrega de serviços públicos nas suas bases eleitorais. E por isso não se interessam tanto pelo mérito, né, como eu, é o meu caso, o meu mandato é ideológico, né, se eu faço um voto cagado, vocês me massacram. E com razão, né. Então, pra dar uma ideia mais ou menos aqui pra vocês, olha só a variedade de assuntos que a gente tem na pauta de amanhã e que a gente tem no dia a dia. Projeto que altera a lei, que disciplina o licenciamento temporário pra instalação de infraestrutura de telecomunicação em área urbana. O que que eu sei sobre infraestrutura de telecomunicação em área urbana? Porra nenhuma. Eu vou ler tudo aqui, entender o máximo que eu puder, fazer um resumo pra justificar o meu voto amanhã e discutir e debater o assunto. Ler o relatório, ver qual que são os pontos contrários, favoráveis ao relatório, pá. Olha lá, proibir a adoção de prática discriminatória e limitativa de efeito de acesso à relação de emprego ou sua manutenção por motivo de orientação sexual, doença crônica ou HIV. Então, um assunto que tem a ver com saúde, né, discriminação social também, né. Dispõe sobre auxílio financeiro prestado pela União aos Estados e ao Distrito Federal para aquisição de vacina da Covid-19 no âmbito do Sistema Único de Saúde. Vacina, orçamento pra saúde. Outra pauta, outro tema. Autorizar excepcionalmente a importação e distribuição de qualquer material, medicamento, equipamento e insumo da área de saúde sujeitos a vigilância sanitária sem registro da Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus. A hipótese que tenha obtido autorização para uso emergencial é pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras. Uma modificação numa legislação que a gente já aprovou, né, que permite que o Brasil utilize insumos no combate à pandemia que não foram aprovados pela Anvisa, mas foram aprovados por autoridades sanitárias respeitadas no mundo, como o FDI americano, como a autoridade japonesa, autoridade europeia e tal. Outra coisa completamente diferente. Dispõe sobre contratos de parceria agrícola. Então, o tema do agronegócio, completamente diferente de saúde, pandemia, etc, etc, etc. Transfere para a União a titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear representativa do capital social das indústrias nucleares do Brasil e nuclebrar os equipamentos pesados S.A. e da outras providências. Então, uma medida provisória, né, do governo Bolsonaro que transfere ações, mexe no setor elétrico, etc, etc, etc. Medida provisória 1003, da vacina. Autoriza o Poder Executivo a aderir ao instrumento de acesso global vacinas COVAX, que é a medida provisória da vacina que a gente vai votar. Regulamentação do Fundeb. A gente aprovou, foi opcionado, o Senado mudou, quando o Senado muda, volta para a Câmara. Vamos analisar de novo a regulamentação do Fundeb. Cria fonte de recursos para o enfrentamento do coronavírus, liberação de recursos para a pandemia. Aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, dispor sobre a prevenção e tratamento sobre endividamento. Outro tema, sobre endividamento de consumidor. Execução de política nacional de turismo. Outra coisa completamente diferente de todas as outras pautas. E por fim, por último, mas não menos importante, muito orgulhoso de eu conseguir ter incluído isso na pauta. Aprovo o texto de acordo com o governo da República Federativa do Brasil e o governo do Japão, sobre assistência administrativa a multa e cooperação em assuntos aduaneiros. E vai ter um vídeo específico também sobre isso. Já vai estar velho, mas é uma coisa que eu estou feliz de conseguir pautar e vou conseguir aprovar. Conversei com todo mundo, que é o papel do deputado conversar com todo mundo. Do PSOL ao PT, conseguir concordância de todo mundo para a gente finalmente aprovar esse acordo com o Japão, que é o acordo que a gente está esperando há três anos já. Três anos que a gente está esperando o Congresso Nacional aprovar e eu consegui colocar em pauta a pedido do nosso querido embaixador do Japão no Brasil, Yamada-san. Então é isso, é isso que eu vou fazer agora e que Deus tenha misericórdia dessa noção.